Tiago acaba de fazer a melhor entrevista de emprego da sua vida. Tiago saiu do Rio de Janeiro, mas o carro teve uma pane. Amanda, do centro de controle, avisou o seu Jair, motorista do guincho. Sem os investimentos em segurança do Grupo CCR, o seu Jair não teria ajudado o Tiago a chegar a tempo em São Paulo. E a entrevista seria assim. É pra facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha. Cuidando de rodovias, para que todos tenham as melhores entrevistas e os melhores momentos de suas vidas. CCR. É por aqui que a gente chega lá. CCR. É.